E aí, nerds da floresta, tudo bem com vocês? Estão preparados para a sétima temporada de Guerra dos Tronos? A julgar pelo último teaser que a Gabriel liberou, aparentemente teremos acontecimentos fulcrais entre Cersei, Jon Snow e Darnedys numa luta sangrenta que culminará por algum dos três sentar no Trono de Ferro. Já imaginou se Darnedys buscasse apoio em Jon Snow ou o contrário, por razões óbvias, contra Cersei, e no meio de uma batalha, no meio de toda aquela trama política que nós já conhecemos da história do Martin, finalmente o inverno chegasse e com ele, os White Walkers, e finalmente todos soubessem quem seria o verdadeiro inimigo de Westeros? Seria demais, né? Bem, isso é o que eu aguardo, porque a série terá mais uma temporada. E vocês, o que estão esperando? Deixem nos comentários e nos vemos no próximo Mapinho à Pocket.